e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática e o vídeo em questão de hoje pessoal essa moedinha de 10 centavos do ano de 2001 eu quero dizer para vocês que a sua moeda valoriza e uns pequenos detalhes né e hoje eu quero estar passando para vocês algum detalhe sobre essa moeda e ela pode tá sim agregando aí algum valor beleza pessoal talvez sua moeda aí a moedinha simples a moedinha que você acha que vale a pena 10 centavos você pode ganhar 20 30 40 até mais na sua moeda os pequenos detalhes né como eu falo os pequenos detalhes que agrega valores nas suas moedas não todas as moedas a gente por isso que a gente sempre pede a o pessoal para assistir até o final porque talvez a gente fala o valor aqui e a pessoa bota na capa do vídeo e a pessoa só olha a capa e não assiste o vídeo e já sai falando que a moeda tal vale tanto né e eu não quero isso bom é eu não quero isso aqui para o meu canal né o nosso canal porque é um canal que eu criei para estar passando informações e as informações que eu passar aqui não são informações minhas informações de catálogo beleza pessoal são informações atualizadas de catálogo então observe bem suas moedas né porque na tua moeda pode ter alguns detalhes que pode chamar atenção aí de colecionadores e você pode estar vendendo ela né e ganhando aí um bom dinheiro 10 centavos pessoal né essa moedinha que 10 centavos ela moeda de 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 aço né revestido de bronze o peso dela é de 4,8 gramas ela em 2001 que é essa data aqui ela foram fabricada 134 milhões de moeda e 701 mil unidade é então pessoal o valor dela não é alto o valor dessa moeda aqui é 1,50 né estado de conservação como tá essa minha aqui caso ela não tivesse o defeito que eu vou mostrar para vocês né o valor dela seria esse e ela normal mas ela com o detalhe que eu tenho que mostrar para você já já muda totalmente a história e o detalhe pessoal não tá aqui no no reverso tá uma verso da moeda observe bem para vocês verem o primeiro detalhe em questão é o detalhe que tá com o brasil duplicado né como vocês podem ver e até espada tem uma pequena duplicação na espada do do dom pedro e essa e essa negócio aqui no cavalo eu não sei o nome que se dá tá aquele 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 e aquele tampo que ele fez faz que bota no rosto do cavalo para poder tampar lateral dele mas e é bem parecido né com aquele negócio que eles usam no cavalo né pessoal eu acho que vocês que conhecem vai deve saber eu tenho que colocar um aqui para vocês verem diferença pegar aleatório aqui 10 centavos vamos ver aqui achei tem uma moeda nova aqui é pessoal aí ó observe bem para vocês verem nesse aqui não tem né pegar outra vez está diferente essa que mais da mais antiga pessoal aí ó aquela máscara que o cavalo tem né é que essa aqui ó e aí ó e o brasil duplo são três detalhes interessantes mas vamos focar no brasil duplo né pessoal quanto eu faço ali a moeda dessa com o brasil duplicado né esse cunho quebrado aqui porque esse aqui é um cunho quebrado esse cunho quebrado aqui eu vou botar nele aqui é 10 reais nesse cunho quebrado né os cunho quebrado valeu de cinco a duzentos reais né esse que eu vou botar 10 reais do cunho quebrado vou botar 10 reais do cunho quebrado espada a espada duplicada é mais 10 reais e o brasil duplo e os 20 reais do brasil duplo ou seja 40 de 40 a 50 reais a moedinha dessa aqui né e juntando todos os detalhes ele chega pode valer esses 40 a 50 reais vou mostrar para vocês no catálogo pessoal que é para vocês ver também no catálogo aqui pessoal tem o brasil deslocado que eu já apresentei aqui no canal e agora brasil duplo né mais a espada duplicada né é no caso a minha 2001 e com esse erro de brasil brasil deslocado é a 20 reais é o que eu falei né aqui não tem aí tem aí tem aqui a e quando é o brasil deslocado duplicado e aí e no caso a espada aqui não fala da espada né fala os dois juntos brasil é deslocado mais espada e cavalo duplo né mas o erro na espada duplicada suponhamos que seja aí uns 10 reais e mais os 20 reais da da e do brasil duplo e aquele erro lá do cunho quebrado já não mostra aqui é no outro na outra parte aqui do catálogo né é mas aí pessoal como que é a questão do detalhe hoje detalhe em questão é o brasil duplo né como vocês podem ver brasil duplicado o e o cunho quebrado hoje não vou mostrar a página que o vídeo fica muito longo mas é isso todos já viram aqui varia de 5 a 200 reais com quebrado depende do tamanho do cunho beleza pessoal então é isso aí e aí que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí